Mas a Larissa foi conferir também as passagens interestaduais que vão ficar mais caras. Isso porque as taxas de embarque na rodoviária interestadual, que estão embutidas ali no preço final da passagem, que é o que a gente vai pagar, essas taxas vão aumentar. Confere na reportagem. Quem precisa viajar de ônibus praticamente todos os meses do ano sabe que uma mudança em uma tarifa aqui e ali faz uma baita diferença no orçamento. A estudante Lara Oliveira visita a família no interior de Minas Gerais com bastante frequência. E notou que depois da pandemia embarcar ficou mais caro. O valor triplicou, então tinha antes era 120, agora está em 150 reais. Isso afeta porque o meu orçamento, porque é um valor muito alto. Esta doutoranda em química diz que paga em média 100 reais na passagem de ônibus para outro estado, praticamente todos os dias da semana. E ficou surpresa com a possibilidade de mais um aumento. Subindo é bem complicado, né? Manter essa saída e volta, ainda mais porque a gente tem alimentação, tem transporte até chegar ao local onde a gente vai. No meu caso, até chegar na UNB é um custo, né? Então, dá uma pesada, né? Foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira um aumento de 76% na taxa de embarque aqui na rodoviária interestadual de Brasília. A partir de agora, passageiros que comprarem viagens com distância de até 250 quilômetros da capital pagarão uma taxa de 5 reais. Anteriormente, essa taxa era de 2 reais e 94 centavos. Já para as linhas de longa distância acima de 250 quilômetros do DF, a taxa subiu de 4 reais e 75 centavos para 8 reais e 39 centavos. De acordo com a publicação, o aumento passa a valer a partir desta quarta-feira. Mas apesar desse aumento, tem muita gente que ainda prefere encarar as longas distâncias de ônibus. Isso porque as passagens de avião estão com valores nas alturas. O avião está mais caro, porque o ônibus tem uma meia passagem, é mais econômico. E o avião não tem essa situação, é mais caro. Eu já viajei algumas vezes de avião e agora no momento está mais caro assim um pouco. A taxa de embarque da rodoviária interestadual é cobrada dos passageiros para cobrir gastos com manutenção da infraestrutura do terminal. Em nota, a concessionária responsável pelo terminal de Brasília informou que as tarifas não eram alteradas desde dezembro de 2017. Pois é, e a gente tem uma tabela aqui que a gente buscou com os últimos dados de movimento na rodoviária interestadual. Dá uma olhadinha aqui, 2020, 34.229 embarques, tá? Um ano depois, 2021, fechou com 40.829, já uma boa subida aqui. E agora, esse ano, 2022, 48.422, bem maior do que nos outros anos, ou seja, a gente vê uma busca maior por passagens rodoviárias, até por essa questão que a gente começou falando aí, o preço das passagens, confirmando o que a gente viu na reportagem. Olha só essa subida de 34.229 embarques em 2020 para 48.422 embarques nesse ano de 2022, ou seja, essa linha vermelha mostra o quanto subiu a procura por viagens de ônibus e não mais viagens de avião, tudo a ver com as tarifas aí.